O nosso crack das baquetas. É isto lá. Fabinho Arden. Mário. Que tal? Deixa-me só ligar aqui isto. Põe-se a força. Melhor ligar não, isto já está ligado. Estou vermelho, apanhei ali 10 minutos só. Aqui está. E então? Estás fixo? Consegues ouvir? Sim, sim. Malta, digo. Não está a pensar se ia ligar, se ia pôr os inias, mas não vale a pena. Não, acho que está. Acho que está fixe. Estou-te ouvindo-se para bem. Se houver algum stress, malta, se houver algum stress de áudio ou vídeo, digam já. Está a ver se isto dá para virar ao contrário, mas não dá. Não dá. Não dá. A casa já me aconteceu isso. Não é inteligente. Pronto. Estava a ver se arranjava aqui um suportezinho. Mas pronto. Mas assim já vai dar-lhe safar a cena. Então, como é que estás? Está tudo em ordem. Por aí. Exatamente. Estou a precisar de ir ao barbeiro, mas de resto... Pá, tu e eu e todos. Estamos todos. Estamos todos. Deixa-me só... Vou mudar aqui a solução. Vou meter um tripézinho. É melhor. Não sei. Quanto tempo é que costumas... É uma horita. Uma horita? Esta cena depois desliga-se, no fim. Então é melhor. Então é melhor pôr um tripézinho. Senão... Senão vou ficar... Viva mal. Enquanto tu estás aí a organizar isso, eu vou relembrar o pessoal que podem e devem colocar as perguntas aqui no ícone, que tem um ponto de interrogação aqui em baixo. Porque assim elas não ficam perdidas aqui no fluxo dos comentários e tal. Ok. É mais fácil mandar aqui para baixo e para cima. Isso é boa ideia. Deixa-me só desviar aqui isto. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Temos aqui uma pessoa que dispensa apresentações. Ah, assim está melhor. Estou meio torto, mas funciona melhor. Totalmente. Olha, vou direto ao assunto. Vamos lá. Vira pelo teu disco, mas se calhar até comece... Não sei. Se calhar comece pelo disco, porque isto vai entrando mais malta. E eu vou relembrar o pessoal que podem e devem colocar aí as questões, porque tu começaste agora há pouco a fazer as tuas aulas e os teus workshops online e estás a desenvolver esse projeto. Portanto, é um projeto super interessante. Toda a malta que está agora com algum tempo e que há tantos professores excelentes que estão aí disponíveis e eu farto-me de chatear o pessoal, por isso não vou insistir mais uma vez. Ponham aí, coloquem aí as perguntas e depois enviem diretamente para o Mário. Ok. Sim, é um projeto novo, dadas as circunstâncias, de estarmos parados todos, não é? Pronto, acabei por agarrar o desafio de voltar às aulas, não é? Porque eu já dei aulas em várias escolas, mas, entretanto, nos últimos anos, pronto, como o volume de trabalho de concertos tem sido maior, parei com as aulas. Claro. E então... Tu veste lá de Viana, não é? De Viana, tu começaste lá no... Eu sou de Viana. Eu sou de Viana de Castelo. Está aqui o Nuxa, pá, um grande amigo. Está aí o Nuxinha, está aí o Nuxa. Aí chegou agora o André também, o Silva. Olha, o André... Esse André é um dos poucos que já faltam aqui, da vossa grande confraria. Já falta um pouco. Está aí, está, está. Vou apanhá-los a todos. Opa, grande abraço aí para a malta toda, para o Nuxa, olha, fogo. O Nuxa, tenho saudades daqueles filetinhos ali em âncora. Aí comer é com o Nuxa. É, olha, e café, café. Olha, esta vai para o Nuxa, aqui, olha. Olha aqui. Ah, olha. A minha é mais assim. Já está o baile completo. Maravilha. Já está aqui. Com o chá, chá das cinco. Carioca de limão. O Nuxa é carioca de limão. Estamos em sintonia, pá, o grande Nuxa falou. Opa, olha, mas pronto. Mas estávamos a falar disso nas aulas. Opa, entretanto, olha, com esta parte de não haver concertos agora, acabei por aproveitar e, pá, é voltar às aulas. Porque havia sempre pessoal que me perguntava se podia dar aulas, se estava a dar. E, pá, o que acontece é com as viagens e com o tempo para frente e para trás, preparar repertórios. Pá, o pouco tempo que às vezes há livre, por muito que, pá, que goste de ensinar e dar aulas, não sei o quê, pá, prefere estar esse tempo para a família. Claro, tens que, tens que, claro. Então agora aproveitei este excesso de tempo para comatar essa falha, pronto. Na verdade é que tem aparecido bastante gente e está realmente com a gente. Não é fixe, eu noto que o pessoal está, é isso. Não, tá, pá, em relação aos workshops, ainda só fiz uma sessão, fiz na semana passada. Minha é segunda, segundo dia. Mas está que eu já fiz, inscrições. O pessoal ainda tem agora 24 horas, pá. Basicamente, até ao meio-dia da manhã. Quem se quiser escrever. Ouviram? Podem se escrever. Workshop da manhã, ok? Isto era uma cena que nós falávamos, eu falei contigo logo no início dessa coisa toda. Pá, tive algumas conversas com alguma malta, foi com o Danilo, contigo, foi com o André, também falei bastante e lá foi lá, embora eu seja de um circuito. Exatamente, tu abordaste logo de início, logo quando começaste. Sim, e eu, pá, malta, vamos lá, porque é isso, ou seja, mas também lá está, se calhar estava um bocado mais nisto e percebia que é mesmo importante, ou seja, a malta procura e a malta está disponível e se calhar era uma fase em que finalmente os astros se alinhavam, ou seja, nós estávamos, e vocês, não é, nomeadamente estavam mais disponíveis e a malta também está. O início foi um bocado aquilo que eu te disse na altura, apá, ainda não sei bem como é que isto vai ser, como é que não vai, apá, não sei, nós tínhamos de parar uma semana, um mês, dois meses, um ano. Apá, se íamos estar aqui todos pela internet, pelo serviço online, desistei a bloquear tudo. Pois foi, foi um bocado marcado, foi, no início foi um pouco estranho. Eu no meu YouTube senti uma queima muito grande, então eu parei, vou começar a publicar novas entrevistas, para assim, bem, vou começar... Pois, já está dentro deste esquema, não é, do esquema online, não sei o que é. Sim, opá, estava, eu já queria, eu faço aulas de iniciação, intermédio e tal, há muitos anos e gosto muito, ou seja, para mim, é uma parte muito importante do meu trabalho, ou seja, a edição de livros, os workshops, a cena da música tradicional, pronto, e gravar umas coisas aqui, estando em Braga, claro que estão sempre mais limitados, mas vou gravando os meus desquitos e tal, dentro da minha cena. E, opá, e já queria, o online já é uma cena que eu já tinha programado, ou seja, quando isto aconteceu eu estava todo pronto, e as aulas estão a correr super bem, porque eu tenho tudo bem definido, tudo digitalizado, estou a trabalhar com os miúdos e com os graúdos também, ou seja, tenho tudo bastante já, porque lá está, porque é uma rotina, não é claro, é normal. É uma questão de um gajo se preparar, pronto, eu também não arranquei logo, porque precisei deste tempo de, tanto em termos técnicos como em termos de me organizar, pronto. Isso é que é fixe, estás a ver, é bom sinal, claro, isso é, eu já fartei de chatear os meus alunos e de dar os vossos contactos, estou sempre, aliás, uma das coisas que eu faço nas aulas, não cheguei a fazer muitas vezes, pá, porque não é fácil, mas uma das coisas que eu faço é intercâmbio, ou seja, pá, chega ali um mês em que leves os meus alunos, tente levá-los ao Porto, ou Daninho, ou levá-los, sei lá, ou fazerem uma aula contigo, ou qualquer coisa assim, porque eu já estava com essa cena um bocado de trás, porque percebia, estive muito na educação, e percebi que o caminho já era um bocado desse há algum tempo, sabe, antes destas stress sociais, eu já estava a ver os miúdos a virem com esta necessidade de, se nós... De mudar, não é? Pois, eu também acho que isso é fixe para a pessoa mudar. E o pessoal passar e ter uma certa homogeneidade, se cada um de nós, os mais velhos ou mais experientes, ou seja, quem for que pode ajudar em qualquer especificidade, se estivermos perso, eles ainda ficam melhor, não é? Claro, claro. Não, e é fixe, pá, o pessoal receber informação de um lado e do outro e, pá, e ter um professor orientar e de vez em quando ter informação a vir do outro lado, pá, porque ainda por cima trabalhámos todos no mesmo sentido, não é? Aqui uma questão de conflito, conflito de informação, não é? A bateria é a música, é a música. Sim, sim, sim. E quanto mais, estás a ver, e é giro que eu sinto mais próximo de toda a malta, de outros colegas, mais tu aprendes e mais tu ficas mais a valorizar e a validar o trabalho do que estás mais numa cena de estranheza e tal, tipo... Pai, olha, malta, já sabem, ponham aí as vossas perguntas, se não puserem, inscrevam-se nas aulas e no workshop, porque vai ser de caraças, tenho certeza absoluta. Pai, a ideia do workshop, assim, falando mais por alto, a ideia é ser num workshop muito curto, porque eles são 40 minutos, pá, a ideia era essa. Na última vez foi mais tempo, que ele esticou depois a conversa. Mas a ideia é ser 40 minutos, pá, muito conciso sobre um certo assunto específico da bateria, todas as semanas será um assunto diferente e, pá, é um preço baixíssimo, pá, é 6 euros, pá, é uma questão, é de uma rifa. Sim, sim, sim. Não caiu na Suíça. E, não, o princípio era esse, era arranjar uma forma de, pá, de chegar a toda a gente, percebesse? Eu sei que é uma altura, por exemplo, o pessoal, o músico, os alunos que às vezes têm uns gigs para o pessoal mais novo, têm uns concertozinhos, uns casamentos que fazes, agora neste momento não há nada. Pronto, então acho que é uma forma também de ao mesmo tempo, durante um mês, se pensares bem num mês, pagas o que seria uma aula e acabas por ter mais informação, não é? Eu vou falar um bocadinho da experiência, nem é uma questão de aula, porque o workshop eu nem vejo o workshop como aulas, porque a minha ideia não é, pá, não é estar a falar de exercícios e fazer exercícios, pá, também tem essa componente, percebesse? Mas mais do que isso é eu falar um bocadinho da experiência, tanto em palco ou estúdio ou dia-a-dia ou uma situação de concerto, uma situação de uma viagem, pá, pequenos pormenores, pronto, que eu acho que possam ser importantes e, pronto, que uma pessoa vai aprendendo e que não estão nos livros ou que... Super importante. É um bocadinho passar o meu ponto de vista musical ou baterístico sobre aquele assunto, portanto, pode ser ele técnico, pode ser sobre a técnica de bom, pode ser técnica de mal, pode ser vassouras, pode ser, pá, independência, sei lá, tenho molhantes temas, já tenho um caderno cheio de tópicos e também estou aberta a sugestões, também estou aberta a sugestões. Vocês têm perguntas, pá, Fuga, ponham aí um monte de perguntas, eu tenho um monte de perguntas, mas se calhar antes disso também relembrava a malta toda que tu tens um discasso, não é? Quando é que saiu o... O discos saiu em 2018, em maio, por acaso. Sim, olha, estás a ver? Olha, por acaso agora que estás a dizer, não sei se não foi hoje, dia 12 de maio, não, foi julho, 12 de julho, desculpa, 12 de julho, agora que eu estava a pensar, não foi 12 de julho, até agora que eu estava a pensar que coincidência do caralho. Seria do caralho. Pô, agora, hoje não é 12, hoje é dia 15, mas foi 12 de julho. Um passatempo, querem o disco, estamos na data, se conseguirem dizer o nome da primeira música, recebem, não sei. Meio disco. Dê-me o link do Spotify. É fixe, é? Conta a intenção. É, claro. Ó malta, vocês têm de ouvir, quem ainda não ouviu, têm de ouvir. Incrível. Olha, tu tens os timbros do Caraças, já conheço há muito tempo, já há algum tempo que andámos um bocado desfazados que já vamos falando aqui e ali. Tinha, pá, falámos mas nunca... Sabes que eu, a primeira vez que te vi a tocar foi com os Big Fat Mama, foi em esposento, acho que foi em esposento. Pai, isso já foi isso. Por Gens, será? Por Gens, para aí, exatamente. Ah, era o Castros, era isso. Era o Castros, era assim um barzinho, exatamente. Um bar muito lendário. Há 18 anos ou 16 ou algo do género, já fui, mas já há muito tempo. Pai, estava naquela altura safado um bocadinho, não dava assim? Não, pô, safado naquela altura e agora? Não, aquela bandeira altamente. Agora estou a voltar um bocado, estou a voltar ao ativo, pá. Estou a manhar e agora... Depois tivesse muito tempo dedicado também à música tradicional, não é? Sim, sim. E à parte pedagógica. Isso é fixe, mas você tem aquele livro sobre os ritmos tradicionais e... Sim, vai ser agora um muito fixe, olha, aproveito aqui para... É? Aproveita. E depois, pá, tenho muito gosto em mandar-te um, que eu fiz um... Já está pronto, pai, há três anos ou quatro só, pronto. Nem vou entrar por aí, porque fiz o livro com o Meirinhos, com o Alexandre Meirinhos. Sim. E é um livro que é os toques mirandeses. E está fixe, meu, o livro é fixe, meu, é... Aquelas cenas, aquelas malhas são... Dão assim, dão um bocadinho de fazer, algumas repasseadas, não sei o quê. E o livro tem backing tracks, tem as cenas todas... Mas é ligada à tradicional? Música tradicional não, já é? São os ritmos tradicionais. Para caixa e bombo, mirandeses. Ok, ah, mirandeses, ok. Então, o Meirinhos foi a fonte e eu escrevi os padrões. Pá, dá algum trabalho, porque aquilo é manhoso, mas eu gosto muito disso, eu adoro isso. Pois, pá, esse trabalho é brutal, esse trabalho é... É limbo, isto é um flam, isto é uma... Isto é que é uma colchê, como se... Mas é fixe. Pá, aquele feeling, pá, não se aprende, aquilo está lá, não é? Aquilo, por exemplo, é natural. Que é comum a todas as músicas, a todos os estilos, pá. O mais difícil é captar esse feeling, seja ele jaz ou fado ou... Ah, afro, seja o que for, não é? Incrível, não é? Nós já falámos aqui disso, falei no outro dia com... Falava, acho que foi com o Josh Dean dos Perry's Monsters, estava a falar dessa cena aqui. Que estávamos a falar da cena do Phil. Sim, pois vi um bocadinho disso. Diste, porque quando os gays... E mirandadores, não sei o que, tu vais lá, os gays não falham uma nota. E são tocadores, mas é aquela cena, é aquela cena. Está interiorizado, aquilo está lá dentro. Exatamente, e nós podemos e devemos reproduzir isso quando... Que era o que estavas a dizer, que o mais importante de passar numa aula é isso. Tipo, como é que tu vais abordar isto? Como é que tu vais estar... Qual é o modo em que tu consegues te colocar, não é? Quando vais te falar. Mas não é o ritmo em si que é complexo ou que é difícil, porque isso com um bocado de estudo e com um bocado de orelha, qualquer pessoa capta, não é? A cena é mesmo o feeling, encontrar o feeling do equilíbrio entre todos, não é? Porque a piada dos grupos de bombos e de záspereiras é mesmo essa, não é? É um bocado. Para amanhã, numa cena do workshop, também quero abordar esse assunto, que é um bocado o feeling da música tradicional, não é? Não é uma cena baterística, é uma cena de feeling, de tribo, não é? Aquela cena dos grupos de záspereiras, aquilo que todos soam a um bloco, mesmo que sejam desfazados, não é? Aquilo o bloco soa por si só com a massa do som, e acho que isso é fixe. É a parte mais engraçada da música, não é? Como um corno, quando um corno está todo em bloco. É incrível, não é? Aquela cena da Senhora da Agonia. Sim, apá, cada grupo a tocar a sua música, todos ao mesmo tempo, porque a cria uma massa. Eu adoro, apá. Uma cena que nós crescemos em Viana, não é? Temos essa tradição de... Apá, desde que nascemos que nos habituámos àquilo, não é? Aquela não é super fácil para nós, não é novidade nenhuma. Sim, sim, sim. É como te sentares à mesa e comeres, não é? Sim, sim. Acaba por ter fácil, nesse sentido, de captar aquele feeling. Sim. Olha, está aí o... Olha, chegou o Daninho. Está aí o Daninho, também está aí. Daninho, faz perguntas. Olha, já temos aqui uma pergunta. Deixa-me cá verificar. Ah, Bic, eu não estou... Eu já estava com a má espera. O Daninho já está. Tenho que ver no que o Daninho já está. Pois, isto é o programa... Isto é o equivalente ao programa da manhã. Daninho, já sabes, o programa da manhã para os bateristas. E tipo, olá, então... Então, o que é que vais fazer? O Daninho, para nós é o Daninho. Ok. O Daninho. O Daninho. Olha, a pergunta não era uma pergunta, era um comentário do Nuscha que diz... Que diz, a informação... Hoje a informação é tanta que o mais difícil é ter boa orientação. É verdade, pá, é verdade. E se já era assim, agora então... Nesses últimos dois meses a cena aumentou. Aumentou, não sei se é para melhor ou para pior. Se calhar é para pior. Porque eu acho que é mais difícil do que ter informação, não é? No caso de Nuscha, falámos muitas vezes sobre isso. No tempo que ele estudava, era muito difícil de ter as informação. Não existia, não é? Não era nem falo na internet. Era alguém que nos Estados Unidos trazia uma cassete. O VHS, o Dave Weckle, e o pessoal depois ficava a passar aquilo entre todos. Pai, e agora... Mas tu depois... Mas pelo menos tu tinhas um material para trabalhar. E como tinhas pouco, ias trabalhar aquele. Ou seja, ainda trabalhavas. Tinhas pouco, mas trabalhavas aquele ao máximo. Agora acontece um bocado ao contrário. Que é, tens excesso de informação, e estás cada vez a procurar mais informação. E já nem tens de procurar. O problema agora é que já não procuras informação. Ela vem ter contigo a toda hora. E tu quando andas para ela, já te perdeste, nunca é que vais trabalhar. E acabas por não trabalhar nada. Ou seja, vais-te com o excesso de oferta. Pai, pronto. Vai bloquear. Vai bloquear a evolução, neste sentido. Porque acho que... É um, não é? Eu vejo por mim... Nós falamos nisso na última segunda-feira. Acho que falamos nisso na segunda-feira. Que é que a malta encontra muita cena na web. Mas, pá, eu vejo por mim. Eu até disse isso. Acho que foi nesta segunda. Eu tento... Pai, eu gosto de ver as cenas na net, mas, pá, pessoalmente. É uma cena pessoal. Pá, tento... Quando eu quero estudar, eu vou sempre aos meus livros. Livros, compro os livros, vejo bem que livro é que eu quero, de quem, do gajo, não sei o quê. E vou buscar e centro-me naquela cena, desligo o resto e pô, pô, pô. Porque não dá. Eu perco. Centro nesse limbo. Estou sempre daqui para ali, daqui para ali. E não fazes nada. E estás com ansiedade. Sabes que uma das grandes... Uma das minhas... Das minhas grandes ajudas, até agora, foi que eu tenho... Pá, tenho uma sala na garagem, que eu não estou agora, que eu não toco. E, pá, tenho isto, sei lá, há seis anos. E eu não tenho a net aqui, nem rede telefónica. Zero. E quando vinha para aqui, pá, a minha namorada, quando me quer chamar para comer, fazer alguma coisa, tem que me desligar a luz no quadro. Que é para eu saber que tenho que subir. Estás a ver? Tem que subir. Porque nem a rede telefónica, nem a net não tinha nada. E era muito fixe, porque eu vim cá para baixo estudar e estou à vontade de estudar até a hora que me apetecer o tempo que tiver. Pá, e agora? Por causa deste sistema das aulas online, tive que ceder à tentação e tive que passar a net para aqui. Por isso, por isso. Pronto. E, pá, já não é como era. Já não é como era. Eu tenho uma cena parecida que eu tinha no meu estúdiozinho, também não me queria meter lá à rede. Era isso que estava... Apá, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque agora estás aqui e de repente o telefone toca. Pá, e tu atendes ou já não estás a estudar como eu queria, já não estás a aprender e pegas no telefone? Pá, já acabou. Aquele sossego que eu tinha do templo, o templo já não existe. É aquele fenómeno, não é? Tu estás a fazer qualquer cena no Instagram e já estás a pensar porquê que eu estou aqui? O que é que eu estou aqui a fazer? Eu nem sequer estava no Instagram. Eu estava, tipo... É pá, chegou a olhar aqui o Cristiano Linde. Alto baterista. Lencaste também já está por aí. Lencaste. Incendiário. Vais incendiar isto, tu... Incendiador é muito bom, incendiário. Pá, o Daninho... Goste bem de brincar com o Daninho, porque... Paulo Marques. O Paulo Marques é o Romano de Jornal na Morte. Matura é o gajo que matura mais. Este Paulo Marques é o gajo mais matura. Nos últimos anos. Olha, e tu estavas a falar do teu disco. Tu não queres dizer só assim muito rápido... Ah, sim, rapaz. Como é que tu gravaste? Qual foi a tua... Como é que compuseste, não é? Tenho aqui os dois últimos. Olha, dois últimos. Pá, já foram todos. Tu composições tuas ou tens cenas... Não, é tudo composições minhas à exceção de um tema que foi uma improvisação. Pronto. Ok. Mas haviam outros. Pá, durante a gravação fizemos improvisações. Pronto, depois algumas iam ficar mais ou menos. Acabou por ficar só uma. Ok. O disco surgiu de uma ideia que eu já tinha há algum tempo. Uma pessoa vai escrevendo música, vai tendo algumas ideias e umas frases, umas melodias, uma estrutura do que será o tema. E, opá, pronto. E em 2018 surgiu a oportunidade de tocar no Festival de Viana de fazer uma residência e convidar dois músicos. Pronto. Que eu já tinha escolhido. Pronto. Aproveitei e passei lá três dias. Tive que o João Bessa que foi o responsável de solução. Acho que estão muito boas críticas. Uma coisa que nem sempre acontece os discos principalmente nos jazz. Quando saí uma crítica ao disco normalmente é os solos e este disco teve bastantes críticas boas a essa parte mas também teve o som. Houve muitos... Isso é fixe. Houve muitas ações de dizer, pá, alto som e tal. Pronto. E fiquei muito contente por aí porque também um dos meus objetivos também era esse. Era ter bom som. Porque a minha abordagem é a bateria também tendo sempre que seja essa. Sempre me ensinaram desde o meu... Tem dúvida. O som do músico é a voz do músico, não é? Claro. Isso é um bocado que é um cantor que tem a bom timbre. É a mesma coisa. Pá, ouvis um músico que não tem a bom som do instrumento. Então, pronto. Passava por aí e queria fazer um disco com um som porreiro. E o Bessa nada melhor. Ninguém melhor que ele. Até pela parte humana também que somos super amigos. E então acho que foi super fácil. Em relação a gravar, opá, eu arrisquei muito porque chamei dois músicos conhecidos no meio da música improvisada e do jazz que é o Marco do Correio e o Beno Adelbeck. Eu nunca tinha tocado com eles. Nunca tinha tocado com eles. Nunca... Não tinha nenhum... Normalmente quando se faz este tipo de discos convidas assim gajos de fora que é normal. No pessoal do jazz gostas de ter nomes mais conhecidos. É pá, no início de carreira. Normalmente fazes com uma banda que já tens e convidas um solista. Assim, um gajo para dar o nome. Para te dar o carinho. Como se diz aqui? Para dar o quê? Para dar o cainete. É isso, é para dar o cainete. É pá, a realidade é essa. Pronto. E, apá, tens muitos exemplos. A Maria João e o Marilejinha sempre convidaram músicos de fora, o Sassete, para ir que o Sassete, pronto. Todos, todos sempre convidaram músicos de fora. E a estratégia não foge do que toda a gente faz hoje em dia. Era ter músicos de fora além do que musicalmente acrescentam. Que não é além, é porque isso é o principal. Eu convidei estes dois músicos principalmente porque eles são como músicos. E a música que eu escrevi foi a pensar neles. Por isso, este disco saiu assim porque foi com estes músicos. Se eu fizesse com outros, não ia ser a música da maneira que escrevi porque, pá, eles são insubstituíveis. Tanto que, por exemplo, o guitarrista. A formação é bateria, piano, teclados e guitarra. Essa é em contrabaixo. Mas, por exemplo, este guitarrista quando não pode fazer os concertos, apá, eu tenho substituído por um contrabaixista. Que também tem uma linguagem muito própria que é o Bruno Chevron, se passa bem conhecido. Mas não é porque não é porque o vai substituir, é porque é outro músico que vai fazer uma coisa completamente diferente. Percebes? E então, a ideia é mesmo essa. Não é o instrumento que ele toca, mas é a função dele como músico, como pessoa que poderá fazer. Pronto, e a ideia do projeto, pá, calhou disso. Eu tinha as composições e, pá, não tinha que provar nada, nem tinha que prazos. Então a minha ideia foi, pá, vou estar lá à vontade, vou experimentar os tempos, vou ensaiar, vou gravar, vou gravar o concerto e no final, se tiver material para editar, edito o disco. Se não tiver, não edito, pronto, não tenho pressão nenhuma. Pá, fiz, além de ter tido boas críticas, foi o disco do ano da Jazz.pt, e pronto, pá, concertos não foram muitos, mas já sabemos que no Jazz, principalmente em Portugal, não há muitos sítios para tocar, mas os convites que tive foram porreiros e pronto, estou a pensar agora no próximo e... Claro, mas vais construindo, sabes que é super importante... Olha, a foto é do Rui Bandeira que está aqui, esta foto de capa do Rui Bandeira, pelo que maturou. Eu acho que o Rui já não o vejo, eu acho que eu conheço o Rui. Tu conheces, ele é baterista também. Eu acho que é o Rui, acho que nos apanhamos, acho que se não tem a Rinha Aveiro, acho que nos conhecemos de Raveiro. De certeza, de certeza. Dizem o Rui. Está sempre a apanhar os festivais todos. Acho que eu apanho sempre a Rinha Aveiro. E agora? Agora já está, agora já está. Já está. Altamente, olha, isso é brutal, essa cena de poderes fazer um disco assim e o que eu estava-te a dizer é que isso faz parte de construir também um mercado, ou seja, construir também, que é uma cena que eu também sempre acredito em um bocado, sempre releio muito nessa coisa, andei lá está há muitos anos a partir alguma pedra porque também já falamos disso aqui, há uma componente nossa, principalmente se deres aulas e tal, mas há uma componente nossa que é deixar um legado e fazes uma parte um pouco mais, sei lá, social, ou seja, é isso, fazes um bom disco, porque eu digo isto, pronto, há uma cena pessoal, eu tenho alguns amigos ou colegas, por exemplo, na música tradicional ou isso que dizem, ah pá, ninguém me vem a ouvir, ninguém liga isto, ninguém me liga nada, não sei o quê, pá, mas se tu não interessa nada isso, se tu tem é que fazer, fazer bem e continuar, e continuar, e claro que a arte é isso, pá, a arte, não estou a dizer que este disco é uma obra de arte, nem longe disso, mas há os artistas quando fazem o trabalho, isto pode parecer um bocado arrogante, eu nem costumo dizer, não costumo ter esse discurso, mas não fazem para, não podem fazer para o público, porque repara, o público hoje gosta de uma coisa e amanhã gosta de outra, e tu se andas atrás da maré, nunca encontras o teu caminho, por isso é que se pensares na pintura, não é, seja um pintura qualquer, faça o que for, pá, nem sempre são aceitos, mas eles são aquilo que tinham que ser, e pá, e nós na música corremos sempre essa pressão, que é fácil de ceder, porque tu tens que, claro, pôr umas cenas de parto, tens que pôr umas cenas de parto para agarrar outras, e então esta questão de escolher o que é que vais fazer, como é que vais fazer, se há concertos, se começas a pensar nisso, não vais fazer, claro, claro, por isso tens que fazer por outra necessidade, mais uma necessidade interior do que... Sem dúvida, sem dúvida, está aqui uma... Não, ok, estou a ver se há perguntas, porque eu tenho que carregar aqui no ícone, ainda não há aqui perguntas, vocês são maltem muito, são maltem muito tímida, eu falo muito, eu falo muito já disso tudo, são maltem tímida, porque é assim, sabes, porque muitas vezes eu vejo, sei lá, alunos ou malta, perguntam montes de cenas, e como é que fazes isto, e como é que fazes aquilo, e como é que afinas, e como é que usas, para quê, como é que migas... Mas sabes que, há pouco tempo, algum tempo, num workshop, estava com os americanos, e os gays estavam a dizer, aquela onda, alguém tem perguntas? E ninguém deu nenhuma pergunta. E eles estavam a dizer, que a grande diferença entre o pessoal europeu, e os americanos, pá, é esta questão de que os europeus, têm sempre medo de fazer, pá, de fazer perguntas, têm vergonha, porque a pergunta pode parecer chata, ou porque não quero chatear, ou porque se calhar esta pergunta, não tem lógica nenhuma, que toda a gente estava a resposta, e eu não sei. E há, Pá, e os americanos, é aquela onda que tu vais na rua, e os gays, e perguntam, e pá, tens uma t-shirt super fixe, onde é que compraste? Assim do nada. Pá, tu de repente, e nós europeus, quando estamos nos Estados Unidos, os gays passam, e cumprimentam-me para ti, e pensam, pronto, este gays vai-me gamar. E é só uma abordagem, é só uma abordagem, tipo, curteu as sapatilhas, e disse que curteu. Bem, não é? É curioso, essa cena de, eu acho sempre muito, isto agora é um à parte, mas sempre achei boé de ficha, essa cena, olha, que é muito minhota, eu acho, que é boé desconfiada, mas também boé de aberto, ou seja, tanto olhando para ti, ó menino, onde é que tu vai, não sei o quê, não compra aí, compra ali, que ali é que é melhor, mas também nós metemos super desconfiados, não é? Pois é isso. Esse nosso limbo. Nós temos muito isso. Pronto, e agora, só não faz pergunta nem nesse sentido. Eu faço aí perguntas. Vou fazer eu, deixa ver aqui. Ok, a malta está, pronto, hoje a malta aqui no, malta, vocês estão a fazer ao contrário hoje, estão a pôr comentários no ícone do ponto de interrogação, os comentários podem pôr aqui na cena, no fluxo, mas as perguntinhas específicas ponham aí no ponto de interrogação. Ora bem, deixa-me cá ver, eu vou olhar aqui para as minhas notas, porque eu tenho aqui umas bocadinhas, aqui é lá. Olha, mas eu vou-te perguntar, da tua experiência com os músicos internacionais de jazz, que é uma cena super importante e que devemos partilhar aqui, como é que têm surgido esses convites, como é que tu tens tido, ou seja, como é que tu, como é que as coisas têm surgido, ou seja, como é que a relação trabalho, oportunidade, convite, tem surgido, para se quiser partilhar um pouco. Opa, esta experiência internacional é basicamente com o Emil Parranzinha, que é o saxofonista francês. Opa, isso surgiu de um convite da Casa da Música em 2010, 2009, mas o concerto foi em 2010, que tinha um ciclo de novos talentos de jazz, uma cena que eles todos os anos convidavam, fazendo dois ou três concertos por ano, convidavam um pessoal, malta nova, para apresentar um projeto. Opa, e eu em 2010, queria, fui convidado para fazer esse projeto, e queria convidar um saxofonista, de fora. Pronto, e o que é que eu, e nesse momento, o Emil Parranzinha, nesse ano, tinha ganho as vitórias do jazz, que é um prémio, tinha sido o prémio de revelação, que é um prémio, uns prémios da música, tipo os Globos de Ouro, franceses. Pá, eu tinha visto no YouTube, até foi, não foi YouTube, foi MySpace. Tinha visto umas cenas do gajo, e uns vídeos, e estava a fazer uma pesquisa, não é? Cenas de nova geração, e, opá, eu gostei muito do gajo, a maneira de ele tocar, a música dele, a abordagem que ele tinha do quarteto dele, e escrevi-lhe através do MySpace, convidei, o convite, e ele aceitou, pronto, e veio. Depois, nessa altura, a banda era com o Hugo Carvalhais e com o Gabriel Pinto, que também tem uns discos altamente, pronto, chegámos a gravar ainda com o Emil, que surgiu a parceria daí, depois tocámos, pá, e em 2015, o Emil Parranzinha fez, teve um convite para fazer uma residência no Festival de Jazz e Marciac, lá está, e aí é que deram com aqueles músicos mais velhos, o Joaquim Kuhn, e com o Michel Portal, pronto, e ele convidou-me para fazer parte desse projeto, que se chamou-se Fumados, na altura era só uma residência, que acabou por resultar em dois discos e concertos, e tem-se dado continuidade a esse projeto, pronto, e daí, pronto, tem sido uma experiência espetacular, nesse sentido de... Estás a ouvir os sinos de Braga? Estás a ouvir os sinos de Braga, é da sete de Braga. Isto aqui há sinos para caralho. Já fizeram um concerto de sinos aqui em Braga, já fizeram um... Aí que você fez... tipo, cada... cada campanário tinha uma parte. Está aqui uma pergunta, que é uma pergunta que já... que vai sendo algo recorrente, mas é sempre interessante, que é... É o David... David de Júlia. Aí o David. se não tocasses bateria, que outro instrumento tocarias? Ou tocas? Papai, eu toquei trompete. Aqui está o momento, para a posteridade. Está de uma nota, não se pode... Surpresa. Não, Papai, o primeiro instrumento, na verdade, que eu comecei a aprender foi trompete. O que eu primeiro... que eu comecei a tocar foi... Ah, tu lembra-me disso? Foi... Apá, foi percussão, não é? Foi bombos e não sei o que, nos asperas. Mas... Mas eu acho que tive um aluno, o Duarte. O Duarte. O Duarte, exatamente. Estou comigo em Viana. O Duarte Esteleta. Ele contou-me isso, agora é que eu me lembrei disso. Ele foi... Eu falei trompete, eu fiz o quinto grau, porque eu fui para a escola profissional com 12 anos, para o sétimo ano, e pá, na altura, claro, queria bateria ou percussão, e não havia. Então, como eu já tocava trompete, fiz o quinto grau de trompete do... Do... Pronto, até o décimo segundo. Melhor que o nome. Desculpa. Não, estou-te a dizer isso, fiz o quinto grau de trompete, só depois é que fiz percussão clássica. É fixe, porque... É fixe porque... É muito comum os bateristas direto ao piano e baixo, ou assim, uma cena mais... Sim. Rítmica e tal, e não sei o quê, mas... Eu era aquela onda de aprender música na escola da aldeia, os meus amigos tocavam trompete, e eu então também fui para trompete. Os meus pais também queriam que eu tocasse trompete. Mas eu... Filharmónicas. Mas eu mudei, sim, filharmónicas também. Grande... Tocava na banda de Lanhelas, uma banda muito fixe, lá em cima, perto de Caminha. É conhecida. E pá, tocava trompete. E é engraçado porque os outros primeiros trompetes também, não é tudo malta que são músicos, mas tocam outros instrumentos, que é o Marco Pereira, que é um estudante de Balancelista e o Zé Pereira. E então, que não sei se os conheces. Não sei. Pronto, eles são irmãos, eles eram família Pereira, são todos altos músicos. E então, pá, tocámos ali na filharmónica de trompete, mas todos tocámos outros instrumentos. Então eu queria tocar, era percussão, porque na altura até já estava a percussão. Lá na banda de Lanhelas queriam, pá, não, precisamos de ti na trompete, precisamos de ti na trompete. E pá. E então, o que aconteceu foi que depois comecei a tocar para a banda de Vila Verde, aí ao lado. Estou aí, toquei nessa zona e já toquei a percussão. Mas o meu instrumento principal era a trompete. Estão a ver as coisas que nós estamos aqui a descobrir. Estão aqui mais algumas perguntas. Ora bem, temos aqui duas perguntas. Então, vou-te colocar estas duas perguntas e vou-te relembrar que estamos com cerca de 33 minutos. Fantástico. Fantástico. Tudo aqui no BPM. Ora bem, a Luzodrums pergunta-te como tem sido a quarentena para além das aulas e workshops? Algum projeto para o futuro? Ahá, assim é que podes e queres para o futuro. O meu projeto, o meu projeto para o futuro é aquele que tem sido que é para sempre, que eu fui pai no ano passado e então, eu tinha-te dito isso e então, o meu projeto agora é esse, basicamente. Altamente, Paulo. Eu ainda não tenho essas perguntas. É pai a full time. É ser pai. É ser pai a full time. Pois é. Eu penso muito como é que será porque, sabes, tu passas por aquela situação em que tens montes de amigos que estão a tocar contigo e depois deixam-me tocar. porque têm filhos. Há pessoa que tem filhos e parece que não mudou nada. Parece que continuam e tu pensas. Como é que consegues? Não, vai dar para... Pá, consegues gerir. Claro que depende da pessoa que bem estás. Depende de... Claro, claro. Organização familiar. Organização familiar, claro. Claro, claro. As pessoas e pais, não é? Isso é comum. Depende de muitos fatores. E o que é hoje não é amanhã. O Rui Bandeira faz-me uma pergunta que não é sentido. Com os concertos, ensaios e família, como é que tu te organizas? Isso é uma curiosidade que eu tenho também muito pessoal. Como é que tu te organizas para estudar e como é que tu estudas? Pá, eu disse isso no outro dia, tenho dito nas aulas particulares e não sei se falei nisso no workshop. Pá, eu sou... nos últimos anos não tenho estudado muito. Quando digo estudar é sentar-me à bateria e estudar... Pá, agora vou trabalhar isto, agora vou trabalhar aquilo. Tem sido sempre no sentido de ou preparas o repertório, tipo, olha, tenho que estudar para aquele concerto que tenho amanhã ou para a semana se for mais difícil. Ou então, opá, não tens tempo a estudar porque o estudo... Não adianta eu ter um dia livre e vir para a bateria estudar porque depois tem que voltar duas semanas fora de casa e que não vou estudar, não é? Isso não é estudar. Por isso... Uma coisa é vir tocar a bateria e se toco regularmente e quando tenho tempo livre, venho de tocar. Estudar mesmo, felizmente, ainda bem que isto aconteceu porque, pá, notei uma evolução na minha maneira de tocar e espero que isto continue porque consigo... Pá, consigo-me organizar todos os dias à noite acabo de jantar, pá, a minha esposa deita a nossa filha e eu consigo ficar para baixo de estudar, percebes? E, pá, tanto posso tocar uma hora, como duas horas, como quatro horas, depende se estiver a render ou se estiver cansado ou não. Pá, e isso é uma cena que eu tinha saudades, já não fazia isto há muito tempo. Pá, porque quando estás na estrada, quando andas em concertos, André Moreira, que é o meu parceiro de estrada, é o baixista da Ana Mora. E, pá, e às vezes chegas a casa e estás a todo derroto ou então, hoje até podes estudar mas tens é que fazer mal ou ir pôr a roupa a lavar ou passar a ferro porque agora vais para fora uma semana. E essa é a parte difícil de gerir. E não sentes às vezes, às vezes não sentes isso que é tipo, olhar um bocadinho e pensas, não, vou tocar quinta, vou tocar quinta, sexta e sábado e sabes que mais vale um tocar, que mais vale isso. Ah, não, eu adoro fazer isso, pá, não digo de um dia para o outro, mas eu sou um gajo que gosta de ensaiar pouco, por exemplo, se pudesse não fazer ensaios de som, é uma outra que toca comigo que sabe isso, ou pá, se chegar lá, dois minutos, vamos fazer almoçar ou jantar e vamos tocar. Porque, pá, eu gosto da frescura, gosto da frescura de me sentar à bateria e de tocar. Eu li uma vez uma entrevista do António Sanchez que ele dizia isso, até acho que era na Modern Drummer, na revista. Ele dizia isso, dizia que nos dias de concerto não gosta de tocar. gosta de chegar fresco e a mim acontece-me isso, pá, perde a frescura toda. Conduzir também evita ao máximo porque às vezes tens de conduzir ou muitas vezes tens de levar o carro e a bateria e deteste, deteste. Isso é outra história, carregar a bateria e montar e isso já é outro departamento que é melhor no falar. Não, é verdade e com o tempo, não é? Vai sendo cada vez mais importante, não é? Eu adoro montar. Mas depois dá o truque de usar baterias pequenas, depois é usar baterias pequenas, está feito. Que é o ideal. Altamente, altamente. É. Altamente. Olha, está aqui uma pergunta do Grande Pinta. Mário, numa bateria... O Paulo Marques. Ah, ok. Mário, numa bateria, less is more? Uma pergunta muito corrente também, mas sempre interessante de ouvir. Ah pá, numa bateria, isso é igual a todos os instrumentos. é sempre. Depende da finalidade, não é? Depende da função, depende do que queres dizer. O menos é mais. Depende. Às vezes é, mas não é sempre. Claro. Depende do momento, depende da necessidade do momento. É muito giro, não é? Que essa cena, durante algum tempo, foi... Durante algum tempo, essa cena foi muito pervente, não é? E, de facto, é importante, estavas a dizer, é isso, é importante desconstruir um bocado essa cena do... Aliás, todos os chavões ou metáforas são muito perigosos, às vezes, por causa disso. Mas sim, por favor. Less is more, tipo, less is more... Estás a falar do quê, não é? É passar isso aos miúdos, não é? E à malta, e explicar que... É importante, no caso, no contexto musical, não é? Nem sempre o less is more, porque, pá, a música precisa de energia e não pode ser less, tem que ser é mais, não é? Estás a dizer que... Às vezes o outro é... Claro, tens que partir, seja em volume, seja em velocidade, ou seja em intenção, ou nem que seja acelerar o tempo. Boa, boa. Se é para partir, é para partir. Por isso, depende de todo momento. Exato. Opá, eu enquadro-me muito naquele tipo de bateristas de... Ou pede para tocar mais alto e pede para... Dá, dá. Tipo, ou seja, sempre me safei melhor em projetos em que o pessoal não me diz nada e te sentes-te super tranquilo e então estás livre e estás a tocar em aqueles projetos em que é que tudo está e tudo não sei o que, pá, acabo por ter muita dificuldade em vencer a cena. Ah pá, vence de outra forma, estás vendo? Desculpa lá, que eu acabei aqui. Vence de outra forma, vence de... Pá, há músicas que têm energia e é a mesma coisa sempre repetida meio em trânsito e aquilo acaba por hipnotizar, não é? É como tu fazes um solto, tu podes fazer um solto falando agora de bateristas assim numa cena mais prática. Uma coisa é tu fazes um solo em que estás a destruir a bateria, não é? Seja nas rápidas ou... Outra coisa é tu fazes um solo que podem ser 20 minutos a fazer o mesmo motivo até hipnotizar as pessoas. Tu vais conseguir captar o interesse das pessoas nem que seja porque este gajo está aqui há 5 minutos a fazer a mesma cena. Pronto. E acho que isto é importante ter isso em mente quando desenvolves um solo. Depende de tudo da maneira como queres captar o público qual é o teu objetivo também seja e no momento. Pronto, seja... Acho que isso é... Pai, já fiz todos os tipos de solos em situações de conserto e obviamente isso depende do... Pai, do teu estado de espírito. Há dias que não me apetece fazer nada, apetece me ficar na tarola a fazer só. Pessoas no início não ligam nenhuma passado 3 minutos já começam. Mas aquele gajo está maluco ou não? Está ali há 2 minutos e a tarola não vai sair dali? E pode se pagar mais 5 minutos. Quando eu sair na tarola e for ao timbalão o pessoal ai caralho, mudou. Então o que é que vem aí? Acabas por criar a atenção das... captar a atenção das pessoas de outra forma. O importante é ter as estratégias do teu lado de no momento usares as ferramentas. Altamente, altamente. O Dani está aqui a escrever muito, deixa eu ver o que ele está a dizer. O Dani deixou aqui um cunho muito bom, vale a pena ler, ok? Nós vamos censurar, mas nós já vamos ler. Tinha que as perguntas no meu. Para bem, para bem, está aqui agora uma pergunta dele ou não? Está, é isso que ele estava a tentar ler. Eu ainda estava na piada. Pergunte-lhe aspectos fundamentais a isso, para desenvolver essa componente. Para mim, tu tens um som, eu vou acrescentar, aproveitar. Para mim, tu tens um som, aquilo que estavas a falar ao bocado. É difícil e perigoso falar nestas coisas. Eu, por vezes, pela minha forma de me expressar, às vezes um bocado taxativo. Às vezes, quando falo do Dani, falo disso. É uma cena que, às vezes, um gajo expõe as coisas e, de facto, eu dizer, a gente, a malta, o pessoal faz, e, então, de facto, é tramado. Mas, como é que eu vou colocar isto? Mas, o que eu sinto, como baterista, com músico, com público, o que eu sinto, acho que é uma tendência natural, seja o que for, e falo por mim. Eu próprio me enquadro nesse aspecto. Ou seja, eu não acho que sou nada fora da caixa. Tento ser, tenho aquela cena da bateria tradicional que fiz comigo, não sei o quê. Sim, isso é brutal. Essa bateria é super bonita, meu, e tenho uns acampos. É, depois nunca ver, aquele bombo tem um timbre mesmo fixe, eu consegui, era a cena dos bombos, estás a ver? Que madeira que usaste? Que madeira que é que o Nico usou? Ele é pópler, é pópler, é pópler, ok. É o que era feito de antigas. Vinha e resultou bem, depois as peles é que nós fizemos, depois eu posso explicar isso até a Mota se quiser saber, nós fizemos umas cenas diferentes para os aros e para a pele, assim resumindo, fizemos quase que mais peles de conga, elas estão secas e duras, ao colocar, não tenho que puxar quase nada, estás a ver? Ela tem sempre. Ok, montas no molde antes e secas no molde já conforme. Os tradicionais não fazem isso, eles molham, depois esticam, e depois vai ao sítio, sim, e depois os aros ou arilhos ou arquilhos, como se chamam, estão todos mal feitos e tens montes de harmónicos, saem um timbalão fixe, saem outro timbalão, e aqueles são incríveis, estão super... Aquilo na verdade não é um casco no bombo tradicional, é um casco com uma bateria. É, é um casco, pois, mas os bombos, lá está, os bombos não eram, sabes que os bombos eram árvores, ou seja, os gajos faziam assim, na galeta, eles ainda fazem assim, há uma aldeia em que ainda fazem isso, cortam. Ainda fazendo o casco inteiro, não é? Sim, esta cena do casco em contraplacado e não sei o quê, foi uma cena que resultou da necessidade e tal, mas nunca é muito fixe, ou seja, e é aí que tu, há bombos que têm uma construção muito diferente de outros, mesmo nos tradições que estão muito perfeitinhos, que já têm uma tradição muito fixe, e há outros que saem assim, saem... Sim, sim, depende do que... Por acaso é uma cena que amanhã vou querer abordar no workshop, que é isso, exatamente, para os bearing heads dos bombos tradicionais, ter cuidado, se quiseres adaptar um bombo tradicional para tocar numa bateria, pá, tens de ter certos cuidados, não é só pegar no bombo e... Não é fácil. Pois, por isso tu construíste a pensar nisso, tu adquiriste um kit que foi pensado e vai para ser uma bateria. eu fiz aquele kit, aliás, eu acho que nunca te dei um disco que eu também fiz, um disco que eu só também foi assim, uma maradiça, que também convidou as pessoas para os temas que eu queria, e opa, é um tema em que eu faço bateria acústica com o Michael Lawrence e essa bateria tradicional, ou seja... Eu acho que... Isso fez isso o quê? Pai, há dois anos? Não, já foi a mais... Já foi a mais... Já foi a mais? Já foi a mais? Também era um disco que lá está, uma maloqueira, não era para tocar, era para fazer, ia para partilhar e dá-me a fazer. Mas é giro, ou seja, isto tudo para voltar àquela questão de Daninho e para dizer que tu tens um som, ou seja, isto não é para julgar. É verdade que a malta... Eu acho que a própria malta sabe, a malta que se sente confortável num som convencional. Claro, sim, sim. É, se trabalhar num som... Tu tens essa cena, ou seja, que eu acho que é uma cena muito importante, que acho que é um bocado que o Daninho também está aqui a dizer, ou seja, para desenvolveres esta componente, capacidade criativa e essa componente de tu colocares cores e cenas e timbres diferentes. Eu acho isso... Eu valorizo muito isso, pessoalmente. Sim, eu acho... Eu tento aliar isso, que é um bocado o timbre que tens, os timbres que tens, os sons que tens, com depois com a linguagem, com o vocabulário, não é? Portanto, eu acho que... É um clichê dizer que é um bocado como cozinhar, tu tens os... tens as escolherias todas, tens tudo na dispensa e depois tens de escolher as coisas certas, apai, tu tens timbres, tens muitos instrumentos com diferentes cores e depois tens um vocabulário que é um bocado a tua receita, não é? Aquilo que tu vais fazer, isso tudo junto aliado, depois, apai, o projeto que inseres é que é a piada da música, pronto, é que vais encontrar o teu caminho. Mas claro que há estilos que tu te identificas mais e outros não, depende, há pessoas que gostas mais de tocar, outros não, mas isso é... Claro, claro. É em todos os estilos. Isso não é... Daninho, estás feliz? Conseguimos aqui abordar a tua questão? Não lhe estás nos correios. Ora bem, deixa-me cá ver. Eu estou só a andar aqui para... O Rui Bandeira está aqui a dizer que dois grandes batistas têm o mesmo fotógrafo. O Rui Bandeira